E hoje pela manhã muitas pessoas foram caminhar na Lagoa Maior. Apesar do feriadão de carnaval, teve gente que quis compensar fazendo aqueles exercícios. E o nosso repórter cinematográfico Max Silva fez essas imagens maravilhosas para vocês aqui do nosso cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior. O tempo estava até agradável no início da manhã, né? Muita gente aí se cuidando, fazendo aquela caminhadinha para perder tudo aquilo que já ganhou na sexta, no sábado, né? E no domingo de carnaval, então o pessoal cuidando aí da saúde. Olha, logo cedo o tempo já estava abafado, o céu com o sol. E na Lagoa Maior é uma das opções de lazer que o pessoal tem aqui no coração de Três Lagoas na área central. Então, essas são as imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, né? Que fez aí para a gente acompanhar a segunda-feira de carnaval. E olha, a semana começando nesta segunda-feira, temperatura mínima aqui em Três Lagoas foi de 24 graus e a máxima chega aos 34 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está agora o tempo. Olha só, gente, céu aberto, porém algumas nuvens aqui em Três Lagoas. E eu adoro essa cor, esse céu assim, porque olha, parece céu de desenho animado, né? O sol está aqui estralando agora nesse período da manhã, mas tem muitas chuvas, viu? E amanhã, olha só, amanhã, o dia seja nublado, porém bem abafado. E tem possibilidade de chuva em área isolada em qualquer momento. Vamos conferir aqui então no nosso painel como que fica a temperatura para amanhã, terça-feira. Três Lagoas mínima de 25 graus e máxima de 36, Brasilândia mínima de 25 e máxima de 36 graus, Água Clara mínima de 23 e máxima de 35, por lá o tempo fica a maior parte, né? Nublado, então essa é a previsão para Água Clara. Em Aparecida do Tabuado, por lá mínima de 24 e máxima de 35, tempo nublado também, Paranaíba mínima de 23 e máxima de 35 e Inocência mínima de 22 e máxima de 34 graus. Vocês podem ver que está abafado, né? Mas que ainda tem uma possibilidade aí de chuva com essas nuvens aqui, ó, nuvens carregadas. Mas que ainda tem uma possibilidade aí de chuva com esses maus e aí, ó, não tem uma possibilidade de chuva com essa nuvem. E aí